Abertura 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 Obrigado. 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 Estaría. Ambi sur Off writer. Estáicano. Umluiu el mecanismos. bottería. Umluiu el. Ostras. Protenería. Estaría cas MHk. Estaría. Es situación. Tchau, tchau. Aplausos Aia se joaca, 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 ha! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Bravo, bravo, bravo amândoi. Hai. Hai, Costel, hai. Luptă. Hai, hai, hai. Hai, hai. 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 Mas tem paleta, senhoras e senhores. Agora vamos lá. Haide bravo, haide, haide! Haide, puțin mais loubat, haide, haide! I-a trecut pe lângă urechii. Vedem dacă poate să revină. Da, dar nu se știe. I-a trecut pe lângă urechii. Haide, haide, haide! Haide! Haide, haide, haide! Haide! Asi. Asi. Hai! Asi. 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 . 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 Ainda não vai dar uma cara. Bravo! Vai, vai, vai! Vai, não força! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Zero, zero Zero, zero Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.